Então galera, é o seguinte, esse cara aqui ele é meio malvado, sabe? Ele anda até às vezes acompanhando a pessoa, tá ligado? Para ver onde a pessoa mora e ele começa, tá ligado? A seguir. Esse cara é do mal, cara. Esse cara aqui é do mal. Mas será que ele não vai apontar nada com nós, mano? Eu vou falar bem a real para você. Eu estou com tanta raiva desse cara, Pia, da última vez que eu vim aqui, tá ligado? Eu não consegui relar um dedo nele. Se eu encontrar esse cara aqui, mano, hoje eu e você vai rebentar o cara, Pia. Eu já tenho a pistola cheia, já carregado. Eu vou rebentar o cara. Então galera, é o seguinte, esse vídeo aqui é sinistro. Vai estar eu e o Will, o Renatinho falou que ia chegar. Só que até agora nada. Inclusive a gente está esperando ele aqui faz tempo. Será que ele vai conseguir chegar? Porque aqui é difícil, né? Então, depois ele vai ter que descer sozinho, né? Ah, vai. Vai ter que descer. Esse que é o problema, passar sozinho. Mano, eu e você é o seguinte, eu sozinho, eu não tenho coragem de vir aqui, porque vai que esse cara, tá ligado? Ele anda com o facão, viu? Ele anda com o facão. Pode pegar você pelas costas, tá ligado? Então é o seguinte, vai que esse cara faz alguma coisa de mal para a gente. Então, filho, eu prefiro vir em dois aqui, a gente tentar resolver essa fita com ele aí, tá ligado? Porque esse cara é do mal, cara. Esse cara disse que ele é enviado pelo diabo. Ele cuida de uma família que são os filhos do diabo, que tem em uma outra casa que ele já frequenta também. Não sei se você já foi lá gravar Filhos do Diabo. Então, qualquer hora a gente vai voltar lá também. Então, bora lá sem muita enrolação, Pia? Vamos. Você já viu que fez barulho, né? Já ouvi barulho ali já. A casa é lá embaixo, Pia. Não vai ter que passar pelo mato nervoso. Quase meia-noite, né, Alemão? Não, já está tarde. Cara, às vezes, o que pode acontecer também, ele tem que chegar devagar, porque às vezes o cara está dormindo, tá ligado? Ele dorme, Pia. Ele dorme nessa casa. Você não vai pegar ele dormindo? Durante o dia, a gente encontra ele lá. Na casa dos filhos do diabo, que ele também guarda aquela casa. Agora, essa casa aqui é onde ele dorme, Pia. É onde ele dorme. Bora lá, então? Mano do céu, Alemão. Não, filho. Se nós encontrar o cara, é o seguinte. Vamos tentar imobilizar o cara, tá ligado? Nós temos que tentar tomar o facão dele. Se ele estiver aí, mas ele nem está, velho. Vamos na festa. Também nesse frio, eu acho que não vai estar, não. Vai na frente aí, que eu já vou. Caleb. Esqueci de te apresentar aqui, estou com o Caleb também aqui, galera. O Caleb, rapaziada. Vamos lá, eu, o Wilson e ele. Vamos chegar bem, bem, bem pequenininho, tá ligado? Porque eu não conheço essa lenda, rapaziada. O Alemão me trouxe aí. E vamos ver qual que vai ser, né? Se esse cara vim aí... Se esse cara trombar com nós, ele vai querer enfrentar. Eu conheço, filho. Eu conheço, porque eu já vim gravar aqui outras vezes aqui. E a gente se deu mal, não. Ele tentou fazer maldade com a gente, mas... Então, rapaziada, é por livre defesa pessoal, entendeu? A gente tenta se proteger ao máximo. Agora, a gente vem aqui conferir se é verdade, né, Alemão? Eu estou meio que desacreditando. Eu não estou para brigar, entendeu? Entendi. A não ser que o cara querem vir vir para cima. Dessa vez, Pia, eu vou... Sem chance, Pia. É tipo assim, mano. Eu não estou muito botando fé, tá ligado? Mas já vimos tanta coisa, entendeu? Que eu já não estou nem desacreditando mais. E é o seguinte, viu? Eu também, tá ligado? Teve umas vezes aí que eu... Se eu não me engano, eu vi esse cara andando lá para o lado de casa. Do lado da tua casa? Ele anda assim, meio meio que pata, tá ligado? Mas como é que ele foi daqui até lá, sendo que é longe? Cara, ele anda pra tudo e qualquer lugar aí. Você é louco. Ele anda, velho. Onde que é a casa? Lá embaixo? Ele persegue as pessoas que vêm aqui. E é lá embaixo da casa? Você se prepara, Will. Tô falando... É, rapaziada, o bagulho é sério, mano. Esse cara, ele tem um GPS, cara. Não sei como que ele localiza a casa. É, não é à toa que ele cuida dos filhos do diabo, né? Do diabo, ele protege. Você é louco, eu acho que ele vai arrepiar, mano. Se ele pegar, gente... Ó, chega a arrepiar aqui no meu braço, hein? Tá chegando, vamos pra lá abaixo, Pia. Tá chegando? Tá chegando, Will. Mano, eu já vou com a arma empunhada aqui, velho. Só que é o seguinte, não dá as costas, Will. Não, né? O que foi isso? O que foi isso? O louco, velho. Olha aqui meu braço, mano. Vamos lá. Vamos ver. Ó, o barulho é aqui também. Pia, vou destravar minha arma, alemão. É de homem mesmo. Ô, você ouviu? Ou foi impressão minha? Não, eu ouvi um barulho estranho. A casa é pra lá, nós vamos ter que coletar esse mato aqui, Pia. Deixa o negócio aqui, câmera, vem. Me vira pra lá. Ô, louco. Ó, vamos fazer o seguinte, você olha a contenção da direita que eu olho da esquerda, fechou? Demorou. Ale, você tá filmando certinho? Tô, tô filmando certinho, Pia. Tem que ficar segurando, Pia. O seco tá de câmera ali, hein? Ó. Escuta. Será que ele tá acordando aí, irmão? Ele já viu na nossa lanterna, né, irmão? Será, Pia? Tô falando pra você, cara. O cara é ligeiro, mano. Parece que ele tem... Ele ouve, mano. Rapaziada, olha a altura desse... É trigo ou é soja? Que que é isso aqui? Olha lá, olha lá, olha lá. Para, para, para. Apaga a luz. Apaga a luz aí, apaga a luz aí. Escuta, escuta. Tá ouvindo? Tem gente aí, Pia. Tá p***. Tá destruindo a casa, véi. Tá. Olha isso, alemão. Mano, eu vou meter bala, véi. Eu vou chegar metendo bala, alemão. Alemão, e agora? E agora, viado? Hã? Mano, eu vou entrar... Quer que eu faça frente? Não dá as cotas, Kaleb. Ó, vou olhando meio que a reta guarda da direita aqui, alemão. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ó. Quem tá aí? Quem tá aí, tiozão? Vou querer ir. Tá limpo? Tá limpo? Tá limpo aqui, alemão? O que que é aí? Ó, não vem pra cima, hein, Pia. Se vir a peitar, vai tomar bala. O que que eu dou tiro? Não sei se tá aí, Candacelo. O que que eu dou tiro? Aqui, eu vou tirar. Louco, véi. Você é louco, tio? Ó, tá caindo no pedaço. Oi, oi, oi. Pia. Tá nem aqui, mano. Pia. Ele tá aqui, olha a roupa dele, Pia. Caraca, mano. Nossa. Você olhou esse quarto aqui? Pia. Você é louco. Pia, você tá aqui. Olha aí, rapaziada. Olha, mano. Olha, irmão. Olha, irmão. O que que é isso aí? Mas ainda não é meia-noite, alemão. Ele só rende na meia-noite. Não é, cara. Esse cara aqui é do mal, cara. Ele é humano, velho. Ui, passou um bagulho aqui na janela. Eu vou dar um tiro, velho. Ele tá aqui, cara. Isso aqui é a roupa dele, Pia. É a roupa dele, Pia. É a roupa do canto. O Renatinho, velho. O Renatinho vai chegar e é capaz desse cara pegar ele lá, irmão. Pior, mano. Dando pra ele aí. Cara, esse cara já tá aqui, mano. Ô. E essa janela aí? Dá aonde isso aí? É aqui na cozinha. Não, é essa que é a raiva. Ó, mano. Olha pras costas aí, velho. A sensação de tá aqui, mano. Já dá uma sensação ruim, né? Olha, irmão. Parece que tem coisa em cima do gelado, velho. Pia, é o seguinte. Ai! Eu valer de ser, viado! Ai! Eu valer de ser, viado! Tá em cima do telhado, cara. Tá em cima do telhado? Vamos lá, Bruno. Ai! Cuidado, hein? Cuidado, hein? Ai, c***, porra. Nossa, viado. Vamos ligar. Tá tudo bem rápido, cara. Oi, aqui, velho. Machucou, Wilson. Não. Vem. Ah, mano. Você filmou? Filmei, Pia. Corre, corre, corre. Caramba. Parece que tô ouvindo lá, ó. Olha, irmão, sozinho. Nós vim dois aqui. Olha aqui, meu braço aqui. Não, cara. É o seguinte. Ele tá em cima da casa. Ele tá em cima da casa, cara. A roupa dele tá lá, Pia. Tá lá, mano. Tá lá, mano. A roupa dele tá lá. A bota, o facão, velho. Agora eu boto fé. Eu boto fé agora. Não, mas nem mexa aqui lá, velho. Nem mexa. E se pegar na mão aqui lá, dá uma maldição. Não dá, não? Vai, Calê. Vai na frente aí, que eu vou olhando a costa aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte. O Renatinho tá vindo, não tá? Não, viado. Obrigado. Você tá sem nada, né? Você tá sem nada. Não, eu tô nas costas dele por isso mesmo, rapaziada. Olha lá a casa lá, velho. Vocês viram que o bagulho é sinistro, alemão? Nem chegamos, já tava ouvindo barulho, viado. Ô. Ô. E se eu voltar lá e pegar? Quem tá aí? Ô. Ô. Ô, ele tá vindo aí, piado. Ele tá vindo aí. Vai, piado. Cadê o Renatinho, velho? Alemão, e agora? Por que que ele não veio junto, mano? Ele se perdeu, não foi? O que que ele fez? Ele falou que ia demorar um pouco. Olha lá, olha lá a lanterna, ó. Pera, pera, pera. Pera, pera. Pera, Renato. É você. É você? Que demora, ô. A roupa dele tá lá, velho. Corre, velho. Corre, corre, corre. Você tá fazendo barulho em cima do telhado. Ai, meu Deus do céu. A roupa dele tá cumprida. Deixa eu arrumar, minha. Oi, Natinho. Piado, céu. Você tem... Mas como eu vou enfrentar esses caras aí, velho? Eu vou saber, mano. O facão dele tá lá. Eu ia pegar na mão, mano. Eu falei, até não vou pegar na mão. Trouxe só isso aqui, ó. Ele tem um facão desse tamanho, Piado. Abaixa mais a GoPro aí, mano. Abaixa mais a GoPro aí, velho. Caraca. Tá acabando? Ô, é bom quanto mais câmera. Quanto mais câmera filmando, rapaziada, é melhor. Porque daí se a gente... A gente acontecer alguma coisa com nós, né, cara? É, ó. A gente tem a prova o suficiente que foi livre defesa pessoal. A roupa dele tá lá, Piado. A roupa. A calça, a calça, a blusa. A calça dele lá, rapaziada. Eu nunca tinha vindo aqui, ó. Ô, Renatinho. 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 Eu falei pra você deixar a câmera ligada, porque por livre defesa pessoal, se acontecer alguma coisa, a gente tem filmado, entendeu? Você é louco, velho. Registrado em câmera. Mano do céu, velho. Minha calça tá caindo toda hora. Você tem que ficar segurando ela. Vamos tudo a volta. Vamos no armado já, mano. Você quer fazer o cerco na casa? Rodear? Vamos, vamos, vamos. O que você acha, alemão? Qual é o melhor estratégico? Cara, vamos tentar rodear. Ó. Caleb, cadê você? Olha lá, Piauí. Ó, o barulho começou lá de novo. Olha a direita aí, ô, Renatinho, que eu olho à esquerda. Ó lá, 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 lá. Ele deve estar lá direito, ó lá, lá. Será que ele tá lá dentro? Ele deve estar sem roupa, cara. Tá sem roupa? Mas como é que ele põe essa roupa aí, velho? O que que essa roupa faz? Olha aqui, velho. Olha lá. Olha lá. Ele, ele. Olha, irmão, ele. Olha lá. O caminaceiro lá fumando cigarro? Ele tá fumando cigarro, viado. Olha aqui a sua, Piauí. Olha aqui a sua, Piauí. Ele tem aqui que esperar o cimento. Nossa, filha. Olha aqui a sua. Ele tá fumando cigarro, viado. Olha lá, maluco. Sai da minha própria, cara, porra. Pega, 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 vou dar tiro. Pega, pega, pega. Acertei, acertei. Pega o facão, viado. Pega o facão. Cadê o facão? Pegou, pegou. Cadê o facão? Olha o facão aqui, viado. Aqui, ó. Renatinho, Renatinho. Não vai, não. Tá louco. Quem tá ali na casa? Vem. Olha o facão aqui, rapaziada. Vai, filha. Levanta daí, rapaz. Pegou, pegou, pegou. Levanta, filha. Levanta, vai. Olha lá, viado, olha lá. Tá saindo correndo, alemão. Vai, filha, vai, 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 vai. Pegou o facão. Ai, ai, minha mão, véi. Minha mão tá queimando, alemão. Minha mão tá queimando, viado. O que você pegou? Deu o facão, caralho. Aqui, ó. Cadê ele? Olha o facão. Não pega na mão, não. Tá queimando, viado. Tá quente pra caramba. Tá fervendo isso aí, véi. Mano, pô, tira da mão isso aí, alemão. Pega com o boné dele, pega. Ele me arranhou, cara, acredita? Ai! Vamos sair daqui, rapaziada. Vamos deixar esse bagulho aqui, irmão. Joga lá dentro, joga lá dentro. Joga lá dentro, viado. Vamos sair daqui, mano. Vou meter... Nossa, viado. Que fita, irmão. Que merda, velho. Que merda, velho. Cadê o Renatinho? Ô, por que você não ajudou? Por que você não ajudou? Cadê o Renatinho? Olha lá. Olha lá, ele tá lá, ele tá lá. Você vai apanhar, piado. Seu facão tá aqui, ó. Não vai levar embora, não, seu otário. Cadê ele? Cadê ele? Ele desapareceu, velho. Seu facão tá aqui, seu chapéu também. Vem, vem, vem. Vem aqui buscar. Você vai apanhar agora que você tá desarmado. Vem. Cadê você? Você não é o machão? Você não é o machão? É maldição dele, velho. É maldição dele, alemão. Tem alguém aí. Ô, Renatinho, vamos olhar, vamos olhar. Vamos, vamos olhar. Quem tá aí? É ele que deu a volta. É ele que deu a volta. Ele deu a volta? Ele deu a volta. Tá ficando. Não, não, não. Tá ali também, ó. Olha aqui, olha as coisas dele aqui, ó, Renatinho. Vem quem tá aí, ó. Quem tá aí? Olha aí. Cuide, cuide, cuide. Cuide aí. Cadê o facão dele? Tá aí, tá aí, tá aí, ó. Olha ali, olha ali. Você pega aí, pega aí. Você não tocou na cara, velho. Quem tá aí assustando nós? Hã? Tem alguém assustando nós, ô, velho. Eu tô com ele aqui ainda. O que? Tem. Tem. Tem ainda aí, ainda. Mano do céu, vou olhar aqui na janela. Olha aqui, velho. Mano, não tem nada aqui, velho. Não tem nada aqui, velho, velho. E aí, bora. É o bem aí. Tava fazendo barulho aqui. Ô, o negócio não é... Ô, Renatinho, vou sair fora, velho. Ô, Renatinho, vou sair fora, mano. Tô prescindindo um bagulho ruim, velho. Ô, tá... O clima tá muito pesado, ó, irmão. Olha pro lado aí, velho. Vem, Renatinho, Renatinho. Ô, Renatinho. Não fica longe, não, viado. Não viaja, não. Não fica longe, não, velho. Vem, 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 vem. Rapaziada, ó. Deu ruim. Olha, irmão, cadê? Pra onde que ele foi? Pra onde que ele saiu correndo? A câmera deu pau aqui. Travou, filha. Tempo. Agora. Ele é livre. Alemão, alemão, alemão. Viu? Cara, ele bate aí, ele... Ah, ele saiu correndo lá, velho. Ele saiu correndo, mano. Vai, piado. A câmera tá travando, piado. Correu, piado. A câmera do alemão parou de gravar. Vai, piado, piado. Ô, Renatinho. Pega, pega, pega. Pega, piado, pega. Pega, piado, pega. Ele correu aqui pelo meio do cana, da, 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 dessa. Eu vou pegar, ele tá sem o papão. Tá sem o papão. Tá sem o papão, vamos, vamos, vamos. Ó. Fazendo barulho aí, alemão. Vou sair fora? Vamos, vamos, vamos. Mas e agora, velho? Ele vai te atormentar na tua casa, viado. Lá, lá ele morre. Lá ele morre não, mas é que eu vou dar um pau nele. O que que ele fez, você, que você deu um pau nele, mano? Olha lá, lá, lá. Não, fi, ô, eu não vou levar essa porra pra casa, vai. Ai. O que que ele tá falando? Piado, ele tá tacando bagulho em nós aqui, alemão. Cara, aqui eu não volto mais não, mano. Ele tá revoltado. Ele vai dar uma facada em nós, bicho. Ele tá revoltado. Sabe onde ele vai pegar ele, ele, Wilson? Hã? Lá na casa do filho do diabo de dia. De dia? Ele vai pegar com esse cara de dia, olha lá. Mas ele aparece de dia? Aparece de dia, lá ele aparece de dia. Aqui ele aparece de noite, ele dorme aqui. Ele dorme aqui e aparece lá de dia. Ele cura dessas duas casas. Mano, fica ligeiro, mano. Ó lá, ó, tá ouvindo. Ele tá aí, ele tá aí. Galera, é o seguinte. Alemão, vamos vazar, senão ele vai ficar atormentando. Galera, é o seguinte. Renatinho, agora. Escuta, escuta, escuta. Eu não levo mais desaforo pra casa desse cangaceiro. Demorou? Tamo junto. Doe a quem doei. Lendas bizarras, a procura. Vamos vazar, vamos sair correndo. Ô, Renatinho. Eu só vim aqui na procura deles. Vamos vazar, hein, bora. Vim nessa lenda. Ô, o alemão aqui trouxe nós aqui, mas eu não volto nunca mais, viado. O alemão aqui trouxe nós aqui, mas eu não volto nunca mais, viado. O alemão aqui trouxe nós aqui, mas eu não volto nunca mais. O alemão aqui trouxe nós aqui.